Eu sei que muitos de vocês pegaram e falaram assim, ah, mas Aruan, o Coringa e tal, rapaz, você acha que a gente dorme no ponto aqui? Pera aí, fi, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Enfim, você tem o seu tempo pra pensar, entendeu? O que eu tenho preparado pra você Você quer saber? Por favor. Digamos que você vai parar de vender as munições e eu quero que você venda as armas. Puta que pariu! Tá lá, acho que o seu local, a sua base, ela tá pronta. Posso te mandar a localização dela pra você ver. Creio que tem elementos ali que eu preciso que você pense se você vai manter. Eu preciso também que você pense se você vai querer. E o principal, eu preciso dos três nomes que vai fundar isso com você. Caralho, cuzão! Eu tenho o Gabi Peixe também.